Zon Saldanha Hateten, relatório Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Neberelata, Timor-Leste, Saiona, Rússia e Estado, Brasil, Rarê Rússia, ponto importante, Sirhanessan, Segurança e Desenvolvimento Econômico, no Instituição Democracia, Iê Paix, Nê. Mêbez Zon Saldanha Hateten, relatório Nê, Roussitina Grihongrua, Sanur e Simwalunian. Itareba, Iê, relatório específico na fragilidade Nê, O SED, que é o Neberek, Rassai, relatório Nê, primeira vez, Rassai, em 2018. A Conaba, primeira vez, relatório de fragilidade Nê, Rassai, em 2018. Iê, indicador importante, Tô, Lú, Eneba, Iê, uma, cá, Segurança, segundo, uma, cá, o Desenvolvimento Econômico, terceiro, uma, cá, institucional, institucional, cá, democracia, itania, funcionar, não, já. Nêbe, ita, haré, pá, dados, a Rau, antes, tam, pá, pormenores, ita, haré, em geral, desde 2010, maitó, e, já, 2020, em geral, itania, a Segurança, lá, iria, problema, bot, embora, iria, problema, iria, que, moço, oito, ma, iria, resolve, iria, embora, se, doutuntas, segundo, itareba, Desenvolvimento Econômico, iria, caí, tam,ós, tempo, nebe, que, belé, época, itania, economia, Desenvolvimento Econômico, nebe, que, a, step, step, é, 2010, 2011, 2012, tomai, 13, oito, angari, a, nebe, russi, aspecto econômico, desenvolvimento econômico, ita, avança, a, rodear, a, o, hanessan, economista, académico, o, ita, haré, catá, sim, avanço, a, avanço, a, avanço, haria, situação, fragilidade, neha, diak, que, a, iha, avanço, ita, saiu, o, xe, grupo, fragilidade, desde 2000, e, russi, 2010, tomai, tam, a, desenvolvimento, itania, o, xe, aspecto, segurança, o, xe, aspecto, econômico, o, xe, aspecto, democracia, ita, avança. Andesne Ministra Negócios Transeiros na Cooperação, Adelziza Magno, apresenta a ONU e a Conselho-Ministro, Irelorom, Zanussi Mualo Liubá, conaba resultado relatório Organização Cooperação, Desenvolvimento Econômico, na Beiratudukatak, Timor-Leste, Saiona, Rússia, Estado, Brasil. Avaliação ni, halogadatinen, maibir resultado nebefussaini, tuira avaliação nebecooperação, Desenvolvimento Econômico, halogadatinenkotuk, Gasparinha Souza, Ferdi Soares, GMN